Havia um pastorzinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e pôs-se a cantar Chegando ao palácio a rainha lhe falou Ó lindo pastorzinho o seu canto me alegrou Vamos solfejar? Doce do! Havia um pastorzinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e pôs-se a cantar Do-r-r-mi-pa-pa-pa Do-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r toch-a-pa-abimimi Tô ré, mi pá, pá pá Tô ré, tô ré, 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 ré Tô só pra mim, mi, mi Tô ré, mi pá, pá pá